Hoje é quarta-feira, dia de conferir por aqui nossas vagas de emprego, cursos de capacitação, nosso quadro Mural de Oportunidades. O SESI de Jatai está com vaga aberta para bibliotecário. O salário é de pouco mais de 4 mil reais e as inscrições vão até o próximo domingo, dia 15 de outubro. Se interessou, o site que está aparecendo aí no vídeo para você é o que você pode entrar em contato. Anota ou tira uma foto. Tem também cursos de graça para quem quer se capacitar, todos 100% online. Gestão de pessoas, segurança do trabalho e modelagem, corte e costura são algumas das oportunidades com início imediato, hein? Informações e inscrições pelo site senaigoias.com.br barra EAD Cursos. Legenda Adriana Zanotto